E aí, o Rock Goal de volta hoje com o recém-chegado da Rússia, o Alex, agora do Corinthians, também por aqui o Crioulo, o torcedor do Corinthians, e o Theo Reis aqui que vai escolher a sonzeira, torcedor do São Paulo. Vamos ver o que vai. Lembrando, são CDs mandados pelo nosso companheiro no Twitter, hein? Rolou. Paulão. O... Que bonito isso, hein? Rock Goal. Campeonato. Estreia. Estreia, é? No próximo. Dia 25 de junho, um sábado, às 7 da noite. The First Game, o primeiro jogo é... Nase contra NX Zero. Tinha mais recado lá. Aí o segundo jogo, o Skank, o Fico, o Domingão. Fechou, hein? No Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro, vai ser demais. Esse figura aqui, que apresenta cartazes, vai ser o repórter, o Marcelo Adnet vai narrar, e eu vou dar uma atrapalhada ali nos comentários. Sendo assim, já que é Rock Goal, vamos para a lendas do Rock Goal. Bora. Tavares e sua reposição de bola calculada, hein? Olha, Alex. Que coisa linda, hein? Na nuca do cara. Lá na Rússia não tem indício, não, Alex. Vamos casar com dinheiro. Às vezes tem. Nem se combinar, nem se combinar, se consegue fazer. E o cara perdeu o gol, para a sorte do Tavares. Aí o Jesus Júnior, o Hugo Mariucci, Shilton, o Motosserra. É uma voadora, na verdade, ó. Aí. E o juiz Nhonho deixa seguir. Mandou seguir. Não aconteceu nada. Lance normal. Aí, ó. Sobrou para o bandeiro, ó. Leva uma bicuda. Perceba que ele tenta pular antes da chegada da bola. Ninguém deu risada, não, né? Futebol é coisa séria. Futebol é coisa séria. Não é assim? Rir no futebol é coisa rara. Agora um momento maravilhoso do Rock Goal. O golaço. O milésimo gol tomado pelo Nasi. O milésimo, olha a festa, aí invadindo o Nasi, que o Nasi é uma figura e saiu porrada. E aí ele deu porrada no bichinho, que era uma menina que estava contratada lá. Cheio de porrada, menina. Deslocou o Maxi lá, aí, Samuel Rosa. Olha Samuel, rapaz. Samuel Rosa me lembrou até o Casagrande agora, né? Samuel tá empolgadão, né, Paulo? Samuel tá afinado, né? Vai jogar lá no Morro dos Prazeres. Vai arrepiar. Vai dar trabalho, hein? Olha lá. Nossa, desceu o cabra. Que isso? O Nasi confundiu a pinguina com o pinguim. O cara, opa, foi mal. Cara, o que você acha, crioulo, de jogar lá no Morro dos Prazeres? Como você recebeu essa notícia de que vai ser lá em cima, na comunidade, num campo reformado? O que você achou disso aí? Ah, eu acho bacana, né? Se você for parar pra pensar, os grandes craques aí, a maioria, tava no morro, saiu do morro, saiu do campão de terra e tal. Tu conhece o Rio? Tu conhece o Rio? Tu conhece o Rio? Tu conhece um pouco. Cara, ele não tem cara que joga muita bola? Tem. O dia de andar já é um show no Rio, né, cara? Lá em Sampa mesmo. Ah, tem que esperar o pessoal ver se convida a gente, né? Vai rolar, comunidade. Alô, comunidade! Vai rolar. Comunidade é assim, é tudo rápido, não precisa marcar muito, não. Na hora, no mesmo dia, marca o dia seguinte, já rola uma galinhada e já vai pro show. É verdade. Pode acontecer isso. Comunidade é isso, né? O pessoal é rápido. Muito amor. É. O pessoal recebe a gente muito bem. PA, sempre tem um PA no morro. Outras coisas também. Um PA? PA de som, você fazer show, microfone. Ah, um amplificador. Legal, legal. As torres, gente. Ô, Alex. Puta áudio. PA de puta áudio. Brincadeira, brincadeira. Você chegou a assistir a história do Rock Go aí, desses perna de pau musicais aí? No início, quando eu tava aqui no Brasil, eu assistia. Aquele boom, né? Bem no início. É. Eu acompanhava. Faz dois anos que não tem o campeonato, né, Theo? Você também acompanhou muito porque viu seu pai, perna de pau, o histórico, o Nando, o Rei e o Nando. Bastante. Apesar que ele tem um clássico ainda dos Titãs, acho que foi um 7x2 em cima do Rapa, que ele fez um golaço, por incrível que pareça. Um dia você puxa aí nos clássicos, dá pra achar. Pra guardar pra sempre, porque é filho único. É, filho único. Fala aí, filho único, você tem um filho que chama Theo também, né? Filho Theo. 45 dias tem agora. Parabéns, cara. Saúde pra ele. Valeu. Show. E como que tá esse seu filho aí de... Tu tem uma cara de rua assim, cara. Cara de rua assim. Será? Fiquei branquinho também. Não, mas até... Faltou sol, né? Parece... Mas e se os seus filhos aí que querem um jogador pra armação, que tá ali, parece que o Coenze tá... Desde que o Douglas saiu que não tem esse cara. E essa resposta aí? Se já não tivesse preparado, nem viria, né? Porque a resposta tá grande, né? Mas ao mesmo tempo, no momento que eu me encontro em condições, na verdade, pra suprir isso, né? Agora é jogar pra ver, não adianta eu falar, né? É. É jogar. É isso aí, olha. Eu tenho um recadinho aqui, ó. Que é o seguinte, vamos ali, ó. É... Novidade aqui, ó. Você... Atenção, atenção. Roqueiros, boleiros desavisados, alguém aí tá afim de ser gandula do Rock Bowl Campeonato? É isso, gandula ali no Morro dos Prazeres, junto com toda a galera. A galera do maior campeonato de peladeiros musicais do planeta? Tá afim? A MTV te leva, hein? Pode entrar agora no site, mtv.com.br, barra Rock Bowl Campeonato e participe. É o concurso cultural Trilha Sonora do Gandula. Você tem que responder qual a trilha sonora pro seu dia de gandula. Aí você vai entrar lá e já tá participando. Os autores das quatro melhores respostas vão ser os escolhidos. Tá legal? Vai ficar com a gente lá, né, Paulão? Vai escolher o som, vai ficar ali, vai conhecer todo mundo. Vai pegar um solzinho, vai curtir o campeonato. Mas vai ter que trabalhar. Vai ralar. A bola caiu. Mas depois das cinco, vai pra praia. Depois das cinco e antes das oito. É, de seis, das oito da manhã, vai pegar pra praia também. Às de nove, tem que estar no campo. Pra não combinar muito. Ralando. E tem que correr muito ali atrás da bola. É o seguinte, aqui é assim, ó. Vamos lá. Como fez o nosso único tricampeão da história do Rock Goal, o Chernobyl. Ele foi treinar lá na escola do Zete. Vamos ver uma olhada na matéria aí. Pode soltar. E aí, galera do Rock Goal. Eu tô aqui na academia de goleiros do Zete, fechando o gol. E eu vim treinar porque o Rock Goal tá chegando. Eu quero levar esse caneco, pegar uma dica aqui. Vamos treinar? Vamos sim, pô. Tá escurecendo com essa roupa. Não dá pra treinar. Vamos trocar? Pô, tem certeza que não dá assim de esqueleto, não? Não, não tem jeito. Vamos colocar lá a cadura do gol. Vamos lá, vamos lá. Dois anos parado, deixa eu apresentar aqui. Bola e lupa. Valeu, valeu. Nós vamos fazer pegada, encaixe, cama, quedas rasteiras, tudo que ele vai encontrar lá no Rock Goal. Agora que eu já aqueci, é nóis. Vamos lá. Pode ficar tranquilo que esse frio vai esquentar, viu? Bora, pede, 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 pede. Parou, pegando. E, pede, travou, pegando. Boa. Vamos, mais duas, tem feito. Vai. Um joelho mantém e o outro você vai flexionar a 90 graus. Tá ok? E faz o movimento. Tá. Vamos lá? Foi. Perfeito. Aê, foi. Perfeito. Foi. Trás. Entrou com o corpo atrás dela. A pegada é a mesma, só que você vai cair na bola. Vamos lá? Foi. E isso, perfeito. Foi. Aê, perfeito. Foi. Três e foi. Quatro, perfeito, respira. Vamos em pé agora. Foi. Boa, boa, perfeito, vamos mesmo. Vamos. Dois, dois, perfeito, perfeito, e foi. Perfeito, respira. Vou bater no seu raio de ação. Agora, velocidade. É o que o goleiro precisa ter. Agora eu vou sentir. Foi. Foi, foi. Boa, boa. Foi. Boa, pede. Foi. Vai, boa, boa. Boa, boa, boa. E, boa, boa. Saiu, acentuou. Boa. Eu vou até cumprir aí. Boa, mano. Valeu. Boa, massa, hein, cara? Valeu, hein, cara? Felipe é um grande mestre aí. Várias dicas aí, meu. Valeu, academia de goleiros do Zete. Valeu. Se você vier mais uma vez aqui, eu vou esculachar. Obrigado, hein, meu. Desejo toda sorte aí pra você. Mais um campeonato aí. Tomara que vocês consigam. Pô, valeu. Mais um título. Valeu. Valeu. Agora, o momento especial. Desfile de camisas do Rock Gold 2011. Aê, vamos lá. Aê, isso é. Caralho, caralho, caralho. Que momento, que momento. A passarela. Primeiro modelo, plateia, modelo, modelo, plateia. Cauê. É isso? Isso, velho. E essa camisa de que time que é? NX Zero. É NX Zero. Na passarela, vem, Cauê. Na passarela. Olha que bonito. Olha que cinza, camisa azul, com mascarinha verde. Azul, piscina, árvore atlântico. Olha o Cauê, hein, que desfile. Ainda fez graça pra tela. Mostrou o bumbum. Foi bem, foi bem. Vai lá. Sim. Ele não liberou o bumbum, ele mostrou. Segundo modelo plateia. Andréia, tudo bem? Tá emocionada? Mais ou menos. E essa camisa que time que é? É do Nasi. Do Nasi. Azul bonito, azul piscina, 18. Olha lá. Filma lá. Por favor. Fica à vontade. Nossa modelo especialmente convidada. Camisa azul com número vermelho, número 18. Isso. Nasi, o maior espelho que pau. Pode ser mais relaxado esse desfile, hein? Todo mundo mais relaxado aí. Tá todo mundo meio tenso, hein? Por favor. Nasi, também conhecido como Wolverine na história. Wolverine. Vamos atender ao terceiro modelo plateia. Matheus. Isso mesmo. Ó, vai gato, vai feliz. Que camisa é essa aí? Fresno. Fresno. Vai, solta o braço. Isso. Vai, lembra da uma Gisele Bridge. Como é que era agora? Valeu, garoto. Parece a camisa do Palmeiras. Não é? Isso. E tem uma garrafa aqui. É uma coisa bastante sugestiva pro Rock Goal campeonato. Tomamos. Garrafa. Uma máscara garrafa. Foi bem, foi bem. Vamos lá, vamos lá. Atenção, nossa quarta modelo plateia já fazendo sucesso aqui nos bastidores. A Natália, é isso? Isso mesmo. Natália, quanto signo? Câncer. Câncer, meu também. A gente não pode namorar. E essa camisa? D2. D2. Vai feliz. Vai gata, vai blonda, vai bonito. Eu vou, eu vou, eu vou. Isso, ó. Devagar, desvagar. Olha, fez o pivô, voltou. Muito obrigado, muito obrigado. O Alex vai escolher quem merece ganhar, hein, Alex? Presta atenção. D2 era essa aí, agora mais um. Vamos lá. Quinto modelo plateia. Já sendo preparado aqui pelo nosso clima de maquiador, Vini. Segura a Filma Guini, que ele não gosta, mas hoje é o dia de aprova. Qual é o teu nome? Guilherme. É a tua camisa, qual é? É do Skunk. Fala de novo, Skunk. 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 Vai, Skunk. Samuel Rosa e galera, vai lá, fica à vontade na passarela. Isso, desfila, aproveita, mostra toda a sua saúde. Criolô, essa camisa que você vai vestir, cara. Essa é a sua. Vê se fica bem. Tá. Você vai ver, cadê o seguinte? Sentiu, né? Seguinte, vocês têm que mostrar mais o desenho do gatinho, do monstrinho. Quando eu paro na frente. Não tem a nem na cama. A câmera é sua amiga. A câmera te ama. Então, ali, para na frente da coisa. Vamos lá. Maria. Oi. Oi, tudo bem? Tá sozinha aqui, vem sempre aqui? Ah, de vez em quando. Tô sabendo. Você é a quarta vez que eu te vejo aqui. E essa camisa, qual é? Kiko Zambianchi. Kiko Zambianchi. Na passarela. Vai pra grua. Por favor, por favor, por favor. Com vocês. Maria. Olha só que desfile. Ainda me tirou, cara. Ainda me tirou. Vamos falar do nosso penúltimo plateia modelo. Seu nome? Jean. Jean. CPM 22. Já sei. Vai lá. Joga para o povo. Só alegria. Badawi vai usar açaí, o Japinha, a rapaziada do CPM. Isso. E o pessoal não gostou, não, hein? O Chernobyl vai estar nesse time aí também, hein? Agora, Ana Carolina Gata. Qual a camisa? Cidade Negra. Cidade Negra. Vai, meu anjo da guarda. Por favor. Atenção pra vocês. Eu vou, eu vou, eu vou. A passarela é sua, Ana. Tá, foi muito bem, foi muito bem. Agora, vamos destinar o nosso terninho, o nosso terninho. E aí as pessoas se perguntam por que que estão usando essa gravata borboleta. O nosso terninho maravilhoso, lindo. É que o Rock Go faz 15 anos, 15 anos de campeonato de pernas de pau. Alex, por favor. Então, estamos de debutante, pra quem não entendeu. 15 anos de debutante. Qual leva ali no pacote, melhor desfile, time, camisa mais bonita? Eu não acho justo apenas a minha opinião, cara. Vamos ver a galera. A quarta? A quarta. A quarta. A quarta. Vai, Alex. Vai na sua. Então vamos, vamos no Cidade. Cidade, né? Cidade Negra. Ana Carolina. Isso aí, cara. Ana Carolina. Cadê a Ana? Cadê a Ana? Ana. Escolheu bem, escolheu bem. Ana Carolina. Vai pra lá, Ana. Foi escolhida, volta lá. Graças a todo mundo pra cá de novo. Vem todo mundo pra cá. Filé, tá na visão. Olha, Dom, tá na visão. Isso aí. Olha aqui, aqui é campeão. Raca na bolsa toda. A gente já volta, não sai daí, né? A gente ir pro break organizadinho. Olha que bonito isso. Não tem a sair da frente. Palmas! Palmas! Palmas!